Fala, miguxos, tudo bom? Feliz dia da independência pra todos vocês. Olha, eu tava com a percepção que realmente o dia de hoje ia ser impressionante, mas eu fiquei realmente impressionado com o movimento dos brasileiros que foram pras ruas vestindo as nossas cores, né? Hoje, aparentemente, o vermelho ficou meio demodê, né? Como se dizia no nosso tempo. Só quem tem coração de pedra não se emaciou, né? Ótimo. Não se emaciou, de valer de novo, emociona com a emoção daqueles que literalmente foram pra rua, literalmente montados aí no seu orgulho e repetiram aí as palavras do Dom Pedro I, cada um à sua forma. Eu, sinceramente, acredito que o atual movimento... Oxe, hoje tá difícil, viu, gente? Eu, sinceramente, acredito que o atual momento brasileiro é um dos mais importantes da história. O que vem aí pela frente vai definir a nossa sorte nas próximas décadas. Portanto, a sorte dos seus filhos e dos seus netos, né? Portanto, é importante a gente ser, nesse momento, inteligente. E o brasileiro foi muito inteligente. Eu fiquei muito impressionado. Você vê milhões de pessoas e não acontecer nada, nenhum probleminha, nada, nem rua suja. É o momento de estar centrado nas mudanças que o país merece pra ser uma democracia madura. Mas uma democracia de verdade, né? Não essa aí que tá hoje pra... Como se fosse um rascunho pra inglês ver. É uma responsabilidade enorme porque com tanta polarização, com tanto divisionismo pregado nos últimos tempos, o que eu mais tenho visto são as pessoas que eu sempre julguei racionais, simplesmente esquecerem todos os seus valores e acharem que estão numa batalha política eleitoral, que não é, obviamente, não se trata nada disso. A gente tá diante de um dilema moral, né? Permitir que o país vire uma enorme confusão, uma confusão sem lei, sem Estado de Direito verdadeiro, ou voltar pros trilhos e poder avançar pra uma democracia como ela deveria ser. É complexo, né, pessoal? E olha, não tem gente velha o suficiente que possa ser guiada, que pode ser utilizada como guia nesse momento. Não tem experiência pra isso. A gente vai ter que analisar minuto a minuto e tomar decisões práticas, porém morais. Porque o nosso discurso não é de destruição, mas de reconstrução. Tem uma frase famosa de que não é possível se fazer uma omelete sem quebrar os ovos. É verdade. O problema é que a gente ainda não descobriu se a gente quer omelete, né? Pode ser ovo ferido, perdão, pode ser ovo cozido. E se a gente quebrar a casca agora logo de cara, já era, não tem como voltar atrás. Portanto, se eu pudesse pedir alguma coisa pra vocês, seria, sejam racionais. Isso é base do pensamento de direita. Não é o pensamento de impulso, não é o pensamento de destruição pra experiência de coisas novas, né? Isso tá longe da lógica do conservador. A experiência nova sem garantia de resultado, porque alguém teve uma grande ideia. Eu sei que às vezes dá vontade, todo mundo tem vontade, de vez em quando, de chutar o pau da barraca, né? Quando tá no corner. Mas o ponto é o seguinte, eu não acho que a gente tá no corner ainda não, tá? Eu acredito na nossa inteligência, na vontade que temos aqui, todos nós, de fazer um Brasil grandioso, e principalmente no espírito grandioso também do brasileiro na hora de dificuldade. Se é que isso é uma batalha, a gente vai vencer, se pensar de maneira estratégica e coerente. Podem apostar, a razão tá do nosso lado, e pra quem é religioso, Deus tá do lado daqueles que tem intenções puras do coração. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você China e o legado do 7 de setembro Olha do jeito que estão as coisas, esse vai ser um daqueles episódios que a gente vai ter audiência daqui a uns 3 dias só, porque tem muita notícia entrando e a gente entra no canal junto com esse turbilhão todo, se Deus quiser. É claro que a maior parte das pessoas vai estar de olho nos acontecimentos brasileiros e com muita razão. Mas a gente mesmo sendo um podcast que trata de assuntos externos, queria dar nossa contribuição sobre o conceito de independência. E nada melhor do que isso, do que falar sobre algo que não está sendo falado sobre a China, nesse momento, agora, que é extremamente importante. Agora mesmo, dia 22, 22 de agosto, a gente fez um episódio chamado A Grande Ofensiva Autoritária, não sei se vocês vão se lembrar. E bem no finzinho desse episódio, a gente falou o seguinte, aliás, vou fazer diferente. Eu vou colocar o trecho do que a gente falou na sequência, tá? Pra quem quiser, é direto no episódio. A minutagem é aos 36 e 34. Ouve aí. Semana passada, o Soros disse que ele era o grande inimigo na humanidade, Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês, por que será? Por que será agora? Será que? Porque o PCC está começando a puxar de volta, puxar pra dentro de casa as grandes fortunas, daquilo que os analistas acreditavam, mentiam, de que a China era um tipo de capitalismo. Bilionários estão sendo expropriados, as empresas estão sendo encampadas. Quer ver um caso fácil? O TikTok acabou de vender um naco significativo da sua participação pra uma empresa fantasiada aí, do Estado Chinês, fantasiado de empresa. Eles estão pegando de volta tudo. Pode ser que a farra chinesa dos bilionários ocidentais esteja no fim. E que o sonho de um Estado grande, amigo deles, acabe se desfazendo. No óbvio, que o grande Estado, quando quiser, até porque ele detém o monopólio da força e da justiça, vai, claro, vai comer os grandes empresários aliados também. E quem não concordar, que vá pra um campo de reeducação como os Uigures. Lembram disso? Pois bem, o principal órgão da imprensa chinesa, o Xinhua, que é basicamente aquela forma de, aspas, jornalismo, que informa a população chinesa aquilo que o Estado quer, ou as diretrizes que o PCC deseja, ou está projetando pro país, ou está colocando em prática no país, pois o Xinhua e o Diário do Povo, que é a versão popular dele, colocaram, na semana passada, um, aspas, artigo, que quem não leu ou não deu bola, está comendo uma mosca danada. Mas, se eu saindo da bolha, o que isso tem a ver com independência? Rapaz, na hora que eu acabar de ler esse artigo, basicamente vai ser o programa sobre esse artigo, porque é muito importante mesmo, e a gente foi comentar um pouco do assunto, claro, se na hora que a gente acabar de ler, o cara não perceber a correlação entre isso e independência, a gente fecha o nosso boteco aqui, tá bom? Vamos lá? Ah, não, vamos lá nada. Antes vamos fazer o nosso jabá. Para quem não fez ainda, quando nos conhecia antecipadamente, a gente pede para entrar no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente também no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcasts, ou seguir a gente lá no nosso canal, saindo da bolha, tá? Dá o clica lá para acompanhar a gente, sininho, aquela coisa toda. Pede para fazer um share no episódio, se achar legal. E, finalmente, também pede para fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. E, finalmente, a gente faz o que também? Passa o nosso endereço do Telegram para vocês, poderem acessar, porque, às vezes, o Facebook dá umas gongadas na gente por aí afora. Então, anota aí, por favor. Nosso endereço no Telegram é bit.ly com Y barra Telegram ifembolha bit.ly com Y barra Telegram ifembolha Entra nesse endereço, clica, e aí vocês passam a fazer parte do nosso grupo, tá bom? É isso aí. Vamos para frente. O programa está compridinho. Vida que segue. Mudanças à vista Antes de mais nada, deixa eu já pedir desculpa aqui, porque, geralmente, tradução que vem do chinês, como vocês devem imaginar, tende a não ser exatamente brilhante, tá? Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Vamos lá. Bom, o título do artigo em si, que, na verdade, é um informe, praticamente, é o seguinte. Todos podem sentir que uma mudança profunda está em andamento. Bem sutil, né? Então, assim, desprezar um artigo lá do Xinhua, falando que, aspas, todos podem sentir que uma mudança profunda está em andamento, é desconsiderar completamente qualquer sinal de política internacional, tá? A gente vai fatiando esse artigo aí, e ele começa da seguinte maneira, a gente vai comentando durante, tá? Começa assim. A indústria do entretenimento chinesa jamais teve falta de materiais fedorentos, mal cheirosos, podres. É um desses dois aí. Não muito tempo atrás, os casos de Wu, Yifan e Huozun e a visita de Zhang Zhen ao santuário de Yasukuni para adorar fantasmas foram relatados. Deixa eu explicar esse trechinho aqui já. Vamos lá. O Wu Yifan, que ele menciona, ou Chris Wu, que é o nome artístico dele, é um cantor acusado de estupro de uma menina de 17 anos. Ele nega, ele entrou com um processo contra ela, mas dançou. Perdeu todos os seus patrocínios e perdeu o amor do Partido Comunista Chinês. Agora, veja, a gente não sabe, eu não estou afirmando, mas a gente não sabe se o processo foi exatamente esse, se ele recebeu essa acusação de estupro porque estava incomodando o Partido Comunista Chinês. Nunca vão saber, para eu falar a verdade. O outro citado aqui, que é o Wu Zhen, a história é bem besta, tá? Também é um molecão que foi pego falando mal de um programa que ele mesmo participava, tá? Tipo, sei lá, Dancing with the Stars, coisa que o pareça. Mas foi considerado um escândalo o fato dele falar mal do programa onde ele estava. Nossa, que horror, que fedorento, tá? Então, esse é um grande escândalo para eles. E, finalmente, o ator Zhang Zhehan, perdão, é, Zhehan, ele foi ao Japão para participar de um casamento e tirou fotos no santuário de Yasukuni, que o texto fala, onde estão aí, onde são reverenciados os mortos japoneses na Segunda Guerra. É um local que, se até o primeiro-ministro do Japão vai visitar, a China faz algum tipo de protesto, porque é como se fosse uma homenagem aos massacres que os japoneses cometeram na Segunda Guerra, e eles cometeram de fato. Logo, então, um chinês ir lá, e pior, uma celebridade ir lá ainda tirar fotos, pode se dizer que aí sim, para eles, é um escândalo, tá? Mas são três moleques, os três estão, tem aquele jeitão de boyband, sabe? Aquele meio hip-hop, assim. Então, segura essa informação que eu estou falando que eles têm carinha de hip-hop, porque essa informação não veio à toa, tá? Daqui a pouco vocês vão perceber isso. Continuo com o artigo, então. Você vai, poxa, mas você não dá porra falando de artistinha? Segura a peteca. Vamos lá, eles continuam. Recentemente, o apresentador de TV Hunan, chamado, perdão, da TV Hunan, chamado Qian Feng, foi acusado de estupro. Ele sempre fez as pessoas sentirem que a indústria do entretenimento chinesa é uma porcaria. Imagina isso escrito no artigo do Partido Comunista. Então, atenção aqui. Apesar da tradução tão lixo, o artigo continua assim. Aí, entra a parte séria aqui das acusações. Vamos lá. Se não, perdão, se não corrigirmos não apenas o círculo do entretenimento, mas todo o círculo cultural, o círculo literário, o círculo do showbiz e o círculo do cinema e da TV, tudo ficará mais horrível ainda. Deixa eu dar uns exemplos para vocês. Semana passada, o Global Times, que é um outro veículo de comunicação chinês lixo, associado ao Partido Comunista Chinês, publicou uma matéria em que ele afirma que nada menos que, depois de uma série de escândalos, 80 celebridades da área de entretenimento assinaram uma carta conjunta em que eles se comprometem a passar a ser bons exemplos para a juventude chinesa. Do nada aí, 80 celebridades deram uma assustada e assinaram uma carta desse tipo. Eu tenho certeza que eles fizeram isso totalmente livre e espontânea à vontade. Tipo, assina aí, senão eu ferro com você, ou te persigo, ou faço você desaparecer, ou o que for. Mas o ponto é, 80 caras de uma vez falaram assim, ah, realmente nós somos o maior exemplo, não, não foi espontâneo isso. A gente vai voltar ainda para essa questão do entretenimento mais para frente e vocês vão ver que país bonito é que é lá. Eu vou pular um parágrafo aqui que é, aspas, o artigo, fica mostrando como todas essas celebridades são horríveis com casos de invasão fiscal, papapá, muita lenga-lenga. Aliás, meio estranho um documento oficial desse tipo ficar nesse meio coisa fofoca, né? Parece, mas não é, cara. Tem um recado claro aqui, a fase das celebridades na China acabou, tá? Acabou. Aliás, ontem mesmo o Weibo, que é a rede social deles, baniu o perfil do BTS, que é um dessas bandas que pop que tinha nada menos que 1.1 milhão de fãs. Eles fecharam, mandaram fechar o perfil dos caras. Aí o artigo, esse artigo, parte pra cima de uma artista das mais conhecidas chamada Zhao Wei, tá? Olha que fineza de tom que eles usam pra falar dela. Eu vou ser franco, se eu fosse chinês e o Partido Comunista Chinês colocasse parte de um artigo falando assim de mim, eu ia me borrar inteiro, tá? Vamos lá. Então, no artigo volto. Normalmente, Zhao Wei deveria ter desaparecido da vida pública chinês há mais de 20 anos, mas ela se tornou cada vez mais desenvolvida. 20 anos atrás, ela apareceu aos olhos do público com a bandeira do sol nascente dos invasores japoneses e foi punida por toda a rede. Ela não foi banida. Em vez disso, ela se aproximou do mercado de capitais chinês e foi saudada como uma versão feminina chinesa de Buffett. Naquela época, ela estava lutando ferozmente com Ma Yun e Wang Lin e outros mestres. Ela era capaz de controlar a opinião pública e notícias negativas sobre ela. Mais tarde, em seu filme No Other Love, o protagonista masculino Dai Liren foi um elemento obstinado da independência de Taiwan e a protagonista feminina Kiko Mitsuhara foi uma ativista anti-chinesa japonesa que apoiou a visita ao santuário de Yasukuni. Olha aí, de novo falando do santuário para você ver como os caras consideram importante. Mas dá para ver também a tintura que o partido quer colocar em cima desses artistas, né? Vamos em frente. Isso causou indignação pública. O que é estranho isso? O assunto foi rapidamente acalmado. Recentemente, o ator Zau Wei e Zhang Zhehan apareceram no santuário Yasukuni várias vezes fazendo gestos nazistas e fazendo amizades com a direita japonesa, o que despertou a indignação pública entre as pessoas em todo o país. O problema é que não importa quantas notícias negativas haja. Zau Wei nunca falhará. Ela sempre, este sempre será um problema misterioso. Ou seja, ela está misturando a história lá do outro ator que foi visitar, falou que ele ficou fazendo gestos nazistas, bambu-bujambo total, juntou com a mulher que eles detestam e aí eles significa que está na hora do partido comunista chinês ir para o ataque. E aí eles continuam assim. Outro americano, aliás, só comentário aqui, na verdade, esse outro cara que eles vão falar é sino-americano. Mas como eles não gostam do cara, é bom dizer que ele é americano, porque aí já prega junto com ele uma visão de baixa moral, de baixa qualidade de caráter. Mas de volta, estamos lá. Outro americano chamado Gao Xiaosong foi retirado das prateleiras, ele era músico, ao mesmo tempo que Zau Wei. Seus programas Xiaosuo e tal, 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 foram publicados há muito tempo na internet em estações de TV do país. Ele falava bobagens sobre história e ele criticou os chineses para ganhar fãs. Aí, ele dá um corte nessa parte, o autor dá um corte nessa parte cultural e pula para a parte de economia, porque é a coisa geral, tá gente? Vamos lá. Aí o artigo vai ao seguinte. Da suspensão da lista do ANT, ANT é... Lembrando que tinha aquele IPO lá do Jack Ma que foi proibido pelo governo chinês, tá? Eles simplesmente cortaram o IPO dos caras. Então, da suspensão da lista do ANT, a retificação da ordem econômica e antimonopólio do governo central até a multa de 12... Perdão, 18,2 bilhões da Ali, que é a empresa, e a investigação de Didi, que é outra empresa, a grande comemoração do centésimo aniversário da fundação do partido pelo governo central do governo, a proposta é de seguir o caminho da prosperidade comum sem o caos recente na indústria do entretenimento. A série de ações de retificação no nosso nosso artigo ainda, tá? A série de ações de retificação da República Popular da China está nos dizendo que a China está passando por grandes mudanças desde econômicas, financeiras, culturais e no campo político para uma mudança profunda ou uma revolução profunda. A nova revolução cultural deles. Esse é um retorno do grupo capital para as pessoas. Essa é uma transformação do que é centrado no capital para centrado nas pessoas. Portanto, esta é uma mudança política. As pessoas estão se tornando o corpo principal dessa mudança novamente. E todos aqueles que bloqueiam essa mudança centrada nas pessoas serão descartados. Atenção para a frase. E todos aqueles que bloqueiam essa mudança centrada nas pessoas serão descartados. Essa mudança profunda é também um retorno à intenção original do Partido Comunista Chinês, um retorno à natureza centrada nas pessoas e um retorno à essência do socialismo. Eu podia ler só isso aqui. Já está muito claro aquilo que a gente falou. É um retorno, é um retrocesso ao período proto-capitalista chinês que está começando agora. Só a gente explica antes as questões culturais porque eles estão usando como base essa cultura atual das celebridades, dos fãs, etc. para justificar o fim dela. Porque sem a mudança de cultura, obviamente, ou seja, sem calar a boca de todo mundo, eles não vão conseguir empurrar tudo para trás. É isso que vai acontecer. Eles estão avisando. não tem nenhuma teoria conspiratória aqui, tá? Isso é o Partido Comunista Chinês que está falando. Vou continuar. Esta revolução levará toda a sujeira. O mercado de capitais não será mais um paraíso para os capitalistas enriquecerem da noite para o dia. O mercado cultural não será mais um paraíso das estrelas ninfomaníacas e as notícias e a opinião pública não serão mais uma posição para adorar a cultura ocidental. O vermelho retorna, os heróis retornam e o sangue retorna. Portanto, precisamos controlar todo o caos cultural e construir uma cultura viva, saudável, masculina, forte e orientada para as pessoas. Precisamos reprimir o caos da manipulação de grande capital, monopólio, de plataforma e de dinheiro ruim que leva dinheiro bom para dentro do mercado de capitais, orientar o fluxo de fundos para entidades empresariais, orientar, para empresas de alta tecnologia e para indústria de manufatura. O caos contínuo da educação em governança começando com instituições de treinamento em governança e habitação no distrito escolar para que a educação realmente retorne aos civis e à justiça para que as pessoas comuns tenham mobilidade ascendente. uma bobagem gigante porque por mais imperfeito por mais podre que seja o pseudo capitalismo atual a China só conseguiu dar uns passos para frente graças a eles graças a investimento estrangeiro e eles estão fechando a porta a partir de agora basicamente o que tiver dinheiro lá dentro o governo chinês vai definir para onde ir do jeito que eles julgarem bem ou seja eles vão de verdade vão estragar a porcaria que eles já tem hoje e assim deixando bem claro para vocês aguardem nos próximos dias próximos dias mesmo que vocês vão começar a ver um monte de bilionário chinês deixando de ser bilionário a coisa vai cair feio e existe alguma preocupação aí por exemplo o próprio Jorge Soros de novo falou que a BlackRock se não me engano é o maior fundo de investimento americano dizer que a BlackRock que estava até há poucos 2, 3, 4 semanas atrás falando que a China continuava sendo um grande caminho isso aí é um erro deplorável um erro fatídico alguma coisa assim eles estão dizendo basicamente que a BlackRock vai se arrebentar se a BlackRock se arrebentar a gente começa a ver a influência dessa mudança de bolso do dinheiro chinês do privado para o público afetar diretamente o mercado internacional tá vamos lá aí continua o nosso artigo precisamos controlar os altos preços da habitação e as altas despesas médicas e nivelar completamente as três montanhas da educação assistência médica e habitação embora não estejamos tentando matar os ricos não estejamos tentando embora né precisamos resolver efetivamente o problema do aumento da diferença de renda entre ricos e pobres a prosperidade comum é permitir que os trabalhadores comuns obtenham mais renda na distribuição da riqueza social essa mudança trará uma série de novos climas para a nossa sociedade há um mambo de ambos normalmente lá da esquerda o problema são as diferenças de renda entre os mais ricos e os mais pobres e não a pobreza que já existe na China hoje tá que eles poderiam ter resolvido de qualquer forma porque eles tem a caneta lá dentro e outra interferindo dentro dos mercados de educação e de saúde as empresas de educação já estão sofrendo bastante porque a parte de educação com informações do ocidente está sendo bloqueado totalmente inclusive as grandes redes de escolas de língua estrangeira já estão praticamente indo para o espaço eles não podem mais contratar estrangeira não tem mão de obra local para isso tem muitas que vão começar a fechar agora beleza e aí eles voltam para a parte cultural de novo eles insistem nesse negócio eles falam o seguinte os esforços atuais para retificar os círculos de entretenimento arte, cinema e televisão estão longe de ser suficientes mal começamos em outras palavras devemos usar todos os meios e quando o Partido Comunista Chinês fala isso é para arrepiar devemos usar todos os meios para combater os vários fenômenos de busca ao estrelato e busca de fãs que existem na sociedade atual por fim complementa complementarmente ao fenômeno das ninfomaníacas e das pequenas carnes frescas no caráter social o que é essa história de carne fresca aqui bom, de novo eles estão falando o seguinte nós vamos bater muito firme vai acabar essa história de ser celebridade vai acabar essa coisa de você ser importante por ter fã quando eles falam de novo das ninfomaníacas são as celebridades femininas e o que eles chamam de pequenas carnes frescas lembra que a gente tinha falado daquele perfil físico de cantor de k-pop ou assim mais novos mais afeminados é isso basicamente o que eles estão dizendo que eles vão correr para cima deles que eles vão perseguir ou vão bloquear esse tipo de pessoas já avisaram na televisão no cinema estatal vamos chamar assim essas figuras mais que eu posso dizer afeminadas não vão ser mais permitidas por fim desculpa volto ao que é o artigo por fim complementarmente ao fenômeno das ninfomaníacas e das pequenas carnes frescas no caráter social e realmente deixe os círculos de entretenimento arte cinema e televisão serem eretos e íntegros trabalhadores e pessoas comuns se tornarão os mestres e protagonistas da arte e literatura ou seja aquela história de cultura popular babaquice tá bom e aí vem a mentirada final vem o grande fechamento acompanha isso que é importante a China está enfrentando um ambiente internacional cada vez mais severo e complexo os Estados Unidos estão implementando ameaças militares cada vez mais severas não bloqueios econômicos e tecnológicos ataques financeiros cerco político diplomático contra a China e estão lançando guerra biológica eles estão sugerindo aqui obviamente que o Covid é americano guerra cibernética e guerra de opinião pública contra a China guerras e guerras espaciais lançaram cada vez mais uma revolução colorida contra a China que eles estão falando sobre basicamente a posição ocidental e inclusive Hong Kong também tá quando eles falam o seguinte desculpa perdi aquela linha ah tá guerras e guerras especiais lançaram cada vez mais uma revolução colorida contra a China por meio de traidores dentro da China isso é Hong Kong se nesse momento temos que confiar nesses grandes capitalistas como a principal força anti-imperialista e anti-hegemônica e ainda estamos atendendo a estratégia americana para que nossa geração jovem perca suas vibrações fortes e masculinas então nós não precisamos nem de inimigos para lutar tá ou seja tudo está dando errado por causa dessa coisa ocidental nós já teremos caído assim como a União Soviética naquela época deixando o país entrar em colapso deixando a riqueza do país ser saqueada e deixando o povo cair em um sério desastre portanto as profundas mudanças que estão ocorrendo atualmente na China são precisamente em resposta a atual severa e complicada situação internacional juntamente em resposta aos ataques bárbaros e ferozes que os Estados Unidos começaram a lutar contra a China tá ou seja é tudo culpa dos Estados Unidos é tudo culpa do Ocidente tá uma porcaria que é gente mas a culpa não é nossa tá a culpa é dos Estados Unidos a culpa é deles enfim último parágrafo cada um de nós pode sentir que uma profunda mudança mudança social começou como estão afirmando não apenas o círculo do capital mas também não apenas o círculo do entretenimento eles devem não só reparar as feridas limpar a casa refrescar o ar e tornar nossa sociedade mais saudável deixe os sujeitos sociais se sentirem física e mentalmente felizes tá esse é o finzinho do artigo escrito por um cara chamado Li Guangman que é um jornalista de alto ranking lá na China vamos comentar daqui a pouco resumão basicamente o artigo tá dizendo o seguinte pra centenas e centenas e centenas de milhões de chineses é o seguinte eu tô falando assim ó oi nós estamos tendo a nossa segunda revolução cultural sabe aquele lance de achar as coisas do ocidente legais então nego acabou é o aviso sabe esse esquema de fazer dinheiro no modelo ocidental então também acabou quem ficar na nossa frente nós vamos simplesmente descartar das palavras deles mesmo tá nós vamos começar a limpar o lixo palavra deles porque será que tem uns bilionários então por aí que estão uma pistola com Xi Jinping né pois é basicamente o artigo fala que tudo que tá acontecendo na China hoje de ruim é porque esse modelo é uma porcaria e que vocês aí chineses estão tendo suas mentes lavadas por essa cultura ocidental vagabundo não deixa ter um pouco de mérito na afirmação tá mas enfim aí vem a porcaria a gente vai dar um 360 aqui e o povo é que vai passar a fazer cultura que não faz sentido nenhum o que é uma bobagem né porque um influencer de uma plataforma social qualquer não é exatamente proveniente de elite mas o ponto é que essas celebridades jogam sombra no partido né bilionários jogam sombra no partido e gente nada pode ser melhor maior e mais amado que o partido e como vocês já estão percebendo que a gente é uma porcaria então a gente resolveu acabar com tudo isso esses bilionários estão muito saídinhos e essas celebridades estão tirando atenção da gente a gente tem que ser o centro do universo nós somos deus né mas ao mesmo tempo existe uma real preocupação com o ocidente em termos físicos tá o partido está dizendo que o ocidente está literalmente atacando a china mandando corona por exemplo tá para eles é uma invenção americana que foi para lá quer dizer para eles como discurso para a população estão dizendo que os estados unidos estão querendo quebrar os caras financeira e militarmente como foi feito com a união soviética que estão então como contrapartida a gente tem o direito aí de se armar até os dentes tá é um é uma situação no mínimo belicosa porque a gente não sabe se até onde que eles vão levar a sério essa coisa toda eles estão produzindo mais algiva nuclear do que nunca né então são eles estão se preparando para ataques convencionais cibernéticos guerra biológica tudo no mesmo tempo então não é à toa que eles realmente estão preocupados com a tonalidade menos aspas 200 mil vezes masculina da população eles querem os homens sejam mais homens oh nossa senhora a gente já falou para vocês que os indianos acham o exército chinês uma porcaria porque eles lá os jovens combatentes cineses são meninos mimados mas não é porque eles ouvem a banda lá de hip hop coisa que pareça é porque eles tiveram aquela política do filho único que tinha que e acabou que os pais começaram a cuidar demais dos filhos era o único ovo que tinha no ninho e alguma das crianças realmente boa parte das crianças acabou sendo mimada em excesso na China e agora eles estão precisando arranjar um jeito de reverter isso obviamente não culpando eles mesmo por ter feito uma política estúpida daquela não é à toa que semana passada por exemplo passou a existir uma restrição ao número de horas que um jovem pode jogar video game no período na noite na China é o estado está definindo quanto tempo o moleque pode jogar durante o dia isso aí é tão tosco como definir se pode ou não pode seguir sei lá uma celebridade juvenil nas redes sociais mas eles estão fazendo os dois esse é o modelo que muita gente até hoje vem achando que não tem nada demais ah mas veja olha os ganhos que eles tiveram por lá né esse é o papel que os bilionários ocidentais tem feito vista grossa há muito tempo esse é é o modelo que Hollywood que agora vai se ferrar idamente porque eles estão fechando a cara a porta perdão para a cultura ocidental né Hollywood passou anos puxando o saco deles porque faturava o bonito lá dentro esse é o modelo que a NBA ficou de 4 né e também vai se ferrar também a partir de agora porque tudo que vier do ocidente é lixo todo mundo vai dançar bonito nessa é como se fizessem uma fila para tomar tapa na cara do partido comunista chinês nos próximos meses e gente na boa bem feito o que vem disso só com bola de cristal mas eu não duvido que agora do nada muitos membros da nossa elite corporativa decidam que é talvez não seja tão boa assim essa parceria de capital com o estado principalmente de depois de perder o que dinheiro obviamente mas muito dinheiro né é na China claro e quando quando esse principalmente esse capital esse capital aí começar a perder dinheiro sabe quem vai vir atrás como carpideira chorando junto deles no enterro desse dinheiro todo a imprensa claro pode apostar se um cair o outro vai correr para consolar e do nada gente do nada a China vai voltar ao noticiário só que dessa vez agora como vilão da humanidade tudo chute hein tudo chutão o fato é que hoje hoje 7 de setembro se comemora independência para que a gente não tenha que um dia ter que ficar lendo jornal diário oficial para saber o nosso futuro porque nós o povo nós os brasileiros temos direito temos o dever de definir o nosso futuro como aconteceu lá como aconteceu naquele dia 7 de setembro há 190 anos atrás tá bom é isso aí pessoal muito obrigado pela presença de todo mundo muito feliz com o dia de hoje parabéns para todo mundo que foi para a rua parabéns quem não pôde também mas vibrou junto com a gente vamos lá já bacito rapidíssimo pedir para entrar no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow this podcast ou seguir a gente também spotify podcast google podcast apple podcast seguir a gente no nosso canal do youtube canal saindo da bolha fazer o share nas redes sociais se gostaram do episódio e anota aí por favor ah contar para todo mundo né pô tem um podcast direita cabeça direita limpinho supimpa que detesto politicamente correto e anotar o nosso endereço do telegram contar para os seus amigos que tem um canal lá vamos lá bit.ly com y barra telegram ifembolha bit.ly com y barra telegram ifembolha uma boa semana uma boa semana para todo mundo bom resto de semana para todo mundo né esse episódio a gente preferiu fazer na terça-feira a gente não sabia o que estava para acontecer aí a gente estava muito curioso mas a gente quis deixar a porta aberta para fazer pós-eventos de 7 de setembro ficamos felizes ficamos satisfeitos e eu tenho certeza que vocês todos vão ficar muito muito mais super super livres grande abraço saindo da bolha